Se o pneu original do Jetta for 205,55,16 e você quiser um pneu um pouquinho mais confortável, você pode colocar a medida 205,60,16. Esse pneu vai ser somente 1.25 cm mais alto que o original. Agora é bom dizer que é conciliado sempre manter as medidas originais do carro, mas essa é uma opção de pneu que vai dar um pouco menos de conforto. Tchau!